Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. E o sexto bem, a partir de agora, Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, no dia 10,-36 de hoje, saiu do último julho do dia 12, 22 dias. Foi o Jornal Brando que atacou o vestido com capa preta, ele parecia um exterminador. Iniciado, estou em braço, mas nosso crack fecha restaurante. Você vai saber o que aconteceu com o restaurante regular em Aja. Essas outras notícias de Capodírio, você vai saber, junto a uma justiça de Fuxico e companhia de um dia. E as classificadas no dia, vejam o número de ofertas lá com o nosso carro. E já não tem o mesmo conversão. Essas outras notícias de Capodírio, o Jornal André Lutia, está lá para você. Compre o Jornal Dia, como o Vinho gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são, de segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E o domingo, o Jornal Dia custou R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Começa o Ministério Internacional, o governo de outra terra. Sérgio Nacional, Rua Barão do Corintio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Sérgio 2075-003. E o telefone é o 03221-2461-0. Sem, 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 sem. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Tava, teta, feita tarde. Tecla 2, gravar. Comentário, elogio, sugestão, ou crítica. Reuniões. O terceiro, sete e meia da noite. E domingo, até amanhã. E o e-mail, brasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espurais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer que eu não seja Deus, ele está aqui na terra. Melhor dia, o caipirão em Nova York. O caipirão nunca havia viajado no avião. Ele não sabia o que era escada rolante, não sabia o que era avião, não sabia o que era nada. Ele só sabia que tinha um radinho de pilha na roça onde escutava as notícias do avanço tecnológico pelo mundo afora. De tanto ouvir o radinho, ele resolveu conhecer Nova York. Estava no primeiro andado em Pyro States Building, quando viu a porta de um elevador pela primeira vez na vida. Sou filho de 10 anos e estava tão desesperado quanto o pai. Pai, o que é isso? Perguntou o menino. Sei não, filho. Vamos ficar sapiã por aqui e observar o que... observar para ver o que esse troço faz. Ele ficava despiando. Foi quando uma velhinha, velha, velha de cadeia de ódio e com cachorro fedorento entrou no elevador. O caipirão e o filho viram quando ela apertou um botão e a porta do elevador se fechou na frente deles. Com esse ponto, eles observaram que os números vêm piscando. 1, 2, 3, 4, 5, cada vez mais depressa. 6, 7, 8, 12, 20, 32, 55, 129. E depois parou por alguns segundos. De repente, a luzinha começou de novo de trás para frente. 329, 328, 327. E foi ficando mais rápido antes de chegar ao número. A porta do elevador se abre para espantar o caipirão e seu filho no lugar da velhinha. Aparece uma jovem linda e cheia de saúde que sai do elevador rapidamente e seus patinhos com um pudro em um colo. O caipirão nem consegue acreditar que mar vis tecnologia, ele pensa. E sem hesitação, ele olha para o seu filho e diz Menino, vá buscar a sua mãe agora mesmo. Mais notícias, por favor. Sim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Foi ver Batman e atacou vestido com capa preta. Ele parecia exterminador. James Holmes planejou um massacre nos Estados Unidos. Saiu do cinema e voltou com um fuzil, espingarda e pistolas. Matou 12 e fez 59. Disse a polícia que era curunga. Detais na página 24 do dia. Na página 39, na sessão da mulher, Carminha vai dar sumiço em Menino e Avenida Brasil. Mas ela voltará. Na página 2, na cunha do Jaguar, Doaim Martínez. Minha, presumindo a última refeição, foi melhor que a de Cristo. Na sessão da mulher, Nas pláginas 36 e 37, Top, curto e barriga de fora voltam à moda. Use e abuse. Essa modelo é muito gata, viu? A modelo que está na capa de O Dia de Hoje. Ela lembra um pouco a Inra Liberato. Ela lembra um pouco também a Tata Werneck. Só que a Tata Werneck é baixinha. A Tata Werneck da MTV. Viciados estão em praça no Zona Sul. Bancos, mesas de jogos e brinquedos são ocupados por usuários de drogas em laranjeiras. Crack fecha restaurante. Exclusivo. Viciados invadem reservatório que abastece bandejão popular em Iraja para tomar banho e contamina uma água. Mais de 3 mil refeições deixam de ser servidas diariamente. Detais nas páginas 12 e 13 do dia. Na página 3, na sessão Rio de Janeiro, após 65 dias de suspensão, o filho de Aque Batista tem a carteira de volta. Na página 19, na sessão Economia, servidor federal e militar vão ganhar reajuste parcelado durante 3 anos. Nas páginas 26 e 27, na sessão Ataque, Seidorf convoca a torcida para lutar o Engenhar em sua estreia amanhã contra o Grêmio. E agora, as notícias do site de Ofo Chico. A fazenda. Nicole conhece o peixe com o porco e solta a pérola. Ex-Paniquete não conhece o peixe porquinho. Antes mesmo de fazerem a primeira refeição no dia da sede, Nicole, Felipe e Simone conversaram a respeito de como fariam o almoço. Simone consultou o gosto bonitão, por ele ter dito que tem o hábito de cozinhar quando está em casa. Como tinha um peixe tipo porquinho, Felipe sugiria que fizessem assado. Tanto a fazendeira da semana como o modelo aceitaram a sugestão. Para o Nicole, de início, não havia entendido direito qual seria o cardápio. Ao ouvir Simone e Felipe falavam porquinho, a modelo soltou uma de suas pedras e conectou com os peões. Gente, mas é peixe ou é porco que tem na geladeira? Simone deu risada e explicou que porquinho era um tipo de peixe. Sarah Mitchell Gala está grávida de um menino. Vai estar ansioso para ensinar esporte para a filha. Sarah Mitchell Gala está esperando um menino. Até o seu marido, Freddie Pills Jr., já são pais de Charlotte, de dois anos. E estavam secretamente esperando dar um irmãozinho a ela. E estão ficando satisfeitos com a notícia da chegada de um menino. Sarah estava esperando um menino. Ela percebeu que este provavelmente é o último bebê que ela vai ter. Por isso, ela está tão feliz que terá uma experiência de cada. Uma fonte disse a revista americana Storm. Freddie, de 36 anos, está incrivelmente animado. Que o casal, que se conheceu no set do filme de terror, Eu sei que vocês fizeram no ano passado, em 1997, E começou a namorar três anos depois, Vai ter um menino e mal pode esperar para ensinar seu filho, vários esportes. A fonte ressentou. Freddie está incrivelmente animado que é um menino. Ele não pode esperar para treiná-lo em vários esportes quando ele ficar mais velho. O casal se casou numérgico em setembro de 2002. E Sarah, cuja gravidez foi anunciada em abril, já revelou que eles disputam por quem consegue ficar em casa cuidando de Tara. Nós brigamos sobre quem vai ficar em casa. Você acha que seria o oposto? E os pais falariam. Não, eu vou ir trabalhar. Mas ele fala. Você ficou em casa durante dois anos. É a minha vez. É, tá bom, né? Bárbara Borges almoça e tira foto com os fãs. A atriz teve acompanhada de uma amiga na tarde desta sexta-feira, dia 13. Sexta-feira passada. Em plena sexta-feira, 13, Bárbara Borges mostrou que não tem problemas com as superstições E foi almoçar com uma amiga no restaurante Balada Mix, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A atriz percebeu que estava sendo vigiada por um paparazzo do lado de fora do estabelecimento. Mas nem se incomodou com a sede. Ao deixar o restaurante, a atriz colocou um par de óculos exclusos e saiu sorrindo até chegar ao Valet que traia seu carro. Enquanto esperava, foi abordada por duas fãs que pediam para tirar foto com ela. Há pouco mais de um mês, Bárbara assumiu seu novo namoro com o empresário Pedro Delfino Marques. Mas já vinha dando dicas de que estava um novo relacionamento através de seu Twitter. E agora, a última do Jornal André Luiz. A última do Jornal André Luiz, Jornal cheio de notícias até o fim. Mico. Caio Castro e Giovanna Marcelotti erram tradução de suas tatuagens. Os amigos fizeram uma tatuagem com escrita em árabe. Já faz algum tempo que Caio Castro e Giovanna Marcelotti fizeram uma tatuagem e postaram uma foto no Twitter para como não era o feito. Mas a atriz contou que em entrevista ao site do Domingão Postão, nesta sexta-feira dia 20, dia do domingo, eles erraram na tradução da palavra em árabe. A intenção é escrever muso e musa de forma canhosa, como um trato o outro. Mas não foi bem isso que aconteceu. Quando decidimos fazer a tatuagem, ele ia fazer uma longa viagem e ficar um tempo fora. Aí decidimos fazer a tatuagem. Quando nos chamamos de muso e musa, entramos na internet, procuramos uma tradução para essas palavras em árabe. A primeira que apareceu, nós já pegamos porque achamos que era certa e a internet não vai errar. Levamos para o tatuador e ele ainda não nos perguntou se tínhamos certeza. E nós dissemos que sim. Segundo o amigo de Giovanna, que conhece a língua árabe, o que na verdade os amigos tatuaram, foi algo como, eles estão te observando, a tatuagem errada foi feita no pé dela e no braço dele. Mas pelo jeito que os homens têm a intenção de apagar ou modificar a marca. Dois meses depois, um amigo meu que entende árabe, meu lá, me perguntou por que eu tinha escrito isso. Eu achei estranho e perguntei por que. Ele disse que nem estava escrito muso, caímos no conto da internet e tatuamos. Eles estão te observando. Mas não tem problema, o que vale é o sentimento. Ninguém entende árabe mesmo, a gente fala que é muso e fica tudo certo. Caio Casca, que sai em viagem aos Estados Unidos, passando férias, também confirmou o certo. O pior é que essa história é verdade. Quando eu presto para a Giovanna fazer alguma coisa, ou ela não faz, ou faz pela metade, ou faz errado. É meio esmentinho, não é? Mas o que vale é a intenção. É, tá bom, né? Muito bem. Seis de hoje, sábado, 21 de julho de 2012. Fica para eu ter um beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. A gente se muda aqui. Melhor não ter uma boa vida com a sua relação. Depois ele está contigo, hein? Assim é a louca. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.